Pra onde você for Pra onde você for Eu vou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Tô, tô, tô Tô jogado fora Se você me leva, tem que ser agora Pra onde você for Eu vou Pra onde você for Eu vou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Adivinha Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Pra onde você for Eu vou Pra onde você for Eu vou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Tô, tô, tô Tô jogado fora Se você me leva, tem que ser agora Pra onde você for Pra onde você for Eu vou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Eu não sou batom, mas nessa boca eu estou Tô, tô, tô Tô, tô Tô jogado fora Se você me leva, tem que ser agora Me leva Me leva Tem que ser agora Me leva Se você me leva Tem que ser agora Se você me leva Tem que ser agora Porquinho só Se você me leva Tem que ser agora Obrigado.